A Bahia tem 51 cidades em situação de emergência por causa da forte chuva que deixou ao menos 11 mortos. Então a gente conversa agora para falar sobre as ações do governo federal. O ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, mais uma vez nos atendendo de forma muito gentil. Tudo bem, ministro? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, estou à disposição. Muito obrigado. Bom, ministro, a situação é dramática, uma chuva que chamou a atenção de todo o Brasil. O Brasil, pessoas ilhadas, pessoas fora de casa, estruturas que foram danificadas. De que maneira é possível liberar recursos de forma emergencial? Como é que o governo federal pode ajudar essas áreas que foram atingidas? Por favor. Olha, primeiro eu acho que é importante que nós tenhamos a consciência de que uma tragédia como essa não pode ter uma exploração política. Nós estamos vendo um embate absolutamente desnecessário e desproposital. Em 28 de novembro, 27, 28 de novembro, começam as primeiras chuvas na Bahia. Isso foi identificado pela nossa central de operações aqui em Brasília. Nós informamos a Defesa Civil da Bahia e de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, que haveria uma ocorrência muito forte para que eles se preparassem para o problema. Desde o dia 29 de novembro, faz mais de 15 dias, nós instalamos uma central de operações em Tamaraju, na Bahia, com o nosso pessoal da Defesa Civil. E começamos a fazer não só o trabalho de auxiliar as vítimas da tragédia, porque choveu mais de 500 milímetros no intervalo de 5 a 6 dias. Nenhum lugar do mundo aguenta essa prestação pluviométrica com essa quantidade, com essa intensidade. Então, nós fizemos todo um trabalho de conversar com as prefeituras locais, com as defesas civis locais. O nosso trabalho de reconhecimento das prefeituras por calamidade se deu independente do governo do estado. Ao contrário de Minas Gerais, onde houve um decreto que formalizou a tragédia em 32 ou 31 municípios, o governo da Bahia demorou um pouco a fazer isso e nós tivemos que ter um contato direto com as prefeituras e nós reconhecemos quase 30 prefeituras em estado de calamidade. Isso até o dia 10 de dezembro. A partir dessa data, em menos de 24 horas, nós começamos a liberação dos recursos. O que é importante, e que aqueles que estão nos assistindo agora saibam, que a Defesa Civil atua com três instâncias muito bem definidas e é um protocolo internacional, inclusive. O primeiro é a questão da resposta. Então, os planos de trabalho que as prefeituras apresentam, porque eles é que sabem qual a dificuldade que a sua população passa a ter em função da tragédia, a liberação dos recursos se deu em menos de 24 horas. Então, nós já liberamos para quase 12 ou 14 prefeituras que apresentaram os seus planos de trabalho a partir do dia 10. Então, a resposta é alimentação, compra de alimentos, compra de água, compra de colchões. A paralelo a isso, o Ministério da Cidadania, que também está no local, liberou recursos para as prefeituras para abrigamento da população que está fora das suas residências. A segunda etapa é o que nós chamamos de retomada. Então, nós estamos trabalhando com o DENIT, que está desobstruindo as principais rodovias da Bahia que foram acometidas pelo problema. Nós estamos trabalhando com as companhias de prestação de serviços e liberando recursos para as prefeituras para que elas possam retomar a questão do tratamento de água, de luz, a coleta de lixo e a limpeza das cidades, porque a água começa a baixar e tem muito entulho, tem muito lixo nas ruas. Então, essas ruas precisam ser desobstruídas. E a terceira etapa é a etapa que diz respeito à reconstrução da infraestrutura que porventura tenha sido afetada. Nós mandamos para a região um corpo de engenheiros da Defesa Civil. Nós estamos, inclusive, buscando parcerias com governos estaduais, com outras prefeituras para fortalecer esse corpo de técnicos que vai auxiliar as prefeituras para apresentar os seus planos de trabalho e vamos fazer, inclusive, empenhos parciais ou preventivos para evitar que nós não tenhamos a condição de empenharmos ainda esse ano e liberarmos recursos. Porque o ano fiscal se exaura em 31 de dezembro. Nós estamos com quatro aeronaves na região fazendo operações de resgate, de alimentação, de levar alimentação para lugares que estão ilhados. Nós estamos lá com duas aeronaves, dois helicópteros da Marinha, um da FAB e um da Polícia Rodoviária Federal, com toda a gasolina, todo o combustível e todas as equipes sendo pagas pela Defesa Civil. Nós já liberamos em torno de nove milhões de reais. Esse é o início. Eu vi em algumas redes sociais, alguns candidatos, inclusive a Presidente da República, deplorando a quantidade de recursos. Olha, o cara quer ser candidato a Presidente da República, ele não conhece sequer o funcionamento da Defesa Civil do seu país. Então, nós temos que liberar à medida que os planos de trabalho são apresentados. Nós não temos nenhuma restrição em relação à questão financeira, até porque, por se tratar de uma tragédia, o governo federal, se houver necessidade de aporte de mais recursos, fará uma medida provisória, com recursos extraordinários, para fazer frente à calamidade, tanto na Bahia como no Rio de Janeiro, ou, desculpe, como em Minas Gerais. Nós estivemos com o Presidente da República lá no domingo, eu fui à região na sexta-feira, tentei chegar na região na sexta e no sábado não consegui, porque não tinha teto, as condições meteorológicas não permitiam. O Presidente fez questão de ir conosco no domingo, ele foi muito bem recebido, ao contrário do governador da Bahia, que foi vaiado na mesma região. Mas eu acho que isso deve ter essa conotação política, nós queremos a parceria com o governo do Estado, e nós estamos ajudando a população local, porque é a nossa responsabilidade. Claro. Quem faz a pergunta agora para o senhor é a Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, ministro. Eu queria saber as ações na área de infraestrutura mesmo, porque a gente sabe que tem cidades que estão isoladas e ilhadas. O senhor falou aí de alimentos sendo entregues por via aérea, mas quando que se pode ter previsão aí de restabelecer a ligação com outras cidades? Cristina, nós estamos fazendo um trabalho, tanto com o Corpo de Engenharia do Exército Brasileiro, como com o DENIT. A primeira ação é a desobstrução das vias públicas e o restabelecimento desses sistemas de transporte. Então, nós, emergencialmente, estamos trabalhando com esses dois instrumentos que são do governo federal, mas nós, no segundo momento, que é quando a água está começando a baixar, com o nosso corpo de engenheiros e com os corpos de engenheiros das prefeituras, nós estamos fazendo os projetos que vão permitir que nós possamos fazer o restabelecimento de toda a infraestrutura e, emergencialmente, a questão das pontes e dos bueiros que ligam as comunidades. Então, agora, a primeira fase é cuidar das pessoas, é abrigá-las, é alimentá-las, é levar remédios, levar água potável, levar cobertores, colocá-los em abrigos. E o segundo momento é que é essa questão do restabelecimento e da reconstrução da infraestrutura. Ministro, pergunta agora de Diogo Schelp. Ministro, é evidente que desastres como esse não são culpa de governo nenhum. A gente pode lembrar aqui o caso do furacão Katrina, em Nova Orleans, em 2005, que foi uma tragédia nos Estados Unidos, mas que teve um preço político porque o governo Bush, na época, foi acusado de demorar para dar uma resposta. A gente espera que não seja o caso agora no Brasil. O senhor falou agora um número, nove milhões de recursos liberados. O último dado que eu tinha visto era de seis milhões. Eu queria que o senhor confirmasse se é isso mesmo, nove milhões, se esse número é suficiente e no que ele está sendo aplicado e o que vem pela frente. Esses recursos são aplicados, Cristiano, principalmente agora na questão que eu falei originariamente, em alimentar a população, em dar condições para que as pessoas tenham água potável, tenham cobertores e tenham abrigo para ficarem nesse momento de tragédia. Por que que todo dia está mudando o número? Porque à medida que os planos de trabalho são oferecidos pelos municípios, nós estamos analisando e em menos de 24 horas estamos liberando recursos. Então nós não podemos chegar no município e dizer, olha, nós vamos lhe dar um milhão de reais. Para quê? Então o município é quem define quanto dos seus munícipes foram afetados, qual é a necessidade que eles têm, se eles precisam de água, de alimentos, de cobertores, qual é a necessidade específica e a gente prover essa necessidade. Nós estimamos que devemos chegar seguramente a mais de 100 milhões, 150 milhões de reais nesse primeiro momento, nessas duas fases. Então esse é um processo gradativo. E foi bom você ter lembrado da questão do furacão Katrina, está aí na própria Jovem Pan, nos principais veículos de comunicação, um tornado varre agora o centro dos Estados Unidos com 90 mortes. A Indonésia está aí com a possibilidade de um tsunami. Então a questão da natureza, a nossa convivência com a natureza e com os desastres climáticos é uma circunstância que nós somos obrigados a tê-lo. Agora, qual é o nosso papel? Primeiro, tentar prevenir. Então nós temos aqui um centro de controle meteorológico de todo o território nacional aqui em Brasília. Então com uma antecedência possível, porque os dados meteorológicos mudam muito, muito, né? São de 48 horas, 72 horas. Na hora em que se identifica que há um fenômeno climatológico muito forte em uma determinada região, nós acionamos imediatamente a defesa civil daquele estado e daqueles municípios. E em seguida, nós deslocamos a nossa equipe para lá. Eu quero só ressaltar aqui que desde o dia 29 de novembro, há mais de 15 dias, nós instalamos uma central de operações na cidade de Itamaraju, na Bahia. Ou seja, nós estamos não só monitorando, mas estamos efetivamente fazendo o trabalho de organização, de ajuda, de resgate, de retomada e, consequentemente, de reconstrução daquela região. Certo, ministro. Além do sul da Bahia, o norte de Minas Gerais também foi afetado aí por essas fortes chuvas. A gente sabe que o estado mineiro tem muitas barragens, inclusive uma delas se rompeu depois da tempestade. Dezenas de famílias tiveram que deixar as suas casas. Gostaria de saber se vocês estão dando, se os senhores estão dando uma atenção especial a este fator das barragens, que tem sido até um problema recorrente no Brasil. Olha, a questão de Minas, apesar de ter sofrido praticamente a mesma situação da Bahia, é que a Defesa Civil lá tem uma organização diferente. Então, há um aprovisionamento de gêneros alimentícios, de medicamentos, de cobertores na região. A articulação com a Defesa Civil se deu e eles estão, no primeiro momento, nessa área humanitária. O próprio governo do estado está fazendo esse trabalho, sem a necessidade do aporte do governo federal, que sempre esteve e está à disposição. Nós temos uma equipe também em Minas, inclusive na cidade administrativa, tem um grupo nosso monitorando a situação e ajudando junto com a Defesa Civil do estado de Minas Gerais. E nós recebemos, desde o dia 10 também, a relação dos municípios em que houve a declaração de emergência por parte do estado, são mais de 30. E esses municípios todos estão começando a apresentar os seus planos de trabalho. E nós vamos dar a celeridade devida para a liberação de recursos naquela área também. Em relação às barragens, nós temos monitoramento feito não só pela Defesa Civil, como pelos órgãos responsáveis por sua administração. Nós temos barragens públicas, do DENOX, da CODEVASF, e nós temos as barragens que pertencem aos próprios municípios, às empresas privadas e a diferentes institutos e organismos e entes federados. Então, cada barragem dessa tem um monitoramento diferenciado. Nós estamos atentos a tudo que está acontecendo e temos um contato com a Defesa Civil de cada município que está sofrendo esse processo e com a Defesa Civil de cada estado. Conversamos aqui na Jovem Pan com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, mais uma vez, obrigado pelas informações. Bom trabalho e até a próxima. Obrigado a vocês e contem conosco.